Parazinho Bass, tocando cover da música Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Instagram, o canal dele está na descrição do vídeo, e vamos de forrozão. Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Instagram, o canal dele está na descrição do vídeo, e vamos de forrozão. Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Facebook, e vamos de forrozão. Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Instagram, o canal dele está na descrição do vídeo, e vamos de forrozão. Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Instagram, o canal dele está na descrição do vídeo, e vamos de forrozão. Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Instagram, o canal dele está na descrição do vídeo, e vamos de forrozão. Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Instagram, o canal dele está na descrição do vídeo, e vamos de forrozão. Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Instagram, o canal dele está na descrição do vídeo, e vamos de forrozão. Socadão da banda Forró de Qualidade, siga ele no Instagram, o canal dele está na descrição do vídeo, e vamos de forrozão. Transcrição e Legendas Pedro Negri